Seiya e os demais cavaleiros se separaram para derrotar os guerreiros deuses. Shun também ia em direção ao palácio de Valhalla, atravessando uma ruína nevada, quando o som da música de uma arpa o fez parar e olhar ao redor. Que música bonita! É tão bonita, mas tão triste! Será que tem alguém por perto? A minha corrente quase não se mexe. Você parece ter gostado da minha música, Andrômeda. Quem é você? Sou Mimid Benet-Nasch da Estrela Eta. Essa música é o seu réquim e é o prelúdio da sua morte. Você é Mimid. Posso ler a sua mente como se fosse um livro. Você não parece querer lutar. Permita-me lhe oferecer um aviso. Esse seu lado gentil o levará certamente à morte. Obrigado pelo aviso, mas devo salvar Atena e também proteger este mundo. Não vou morrer antes de conquistar estes objetivos. Se vai ficar no meu caminho, então só me resta lutar com você. Corrente de Andrômeda! O que há de errado com a minha corrente? Isso não pode ser. Ainda não entendeu, Andrômeda? Sua corrente é uma arma poderosa que responde à intenção de causar mal. Mas e se o seu oponente não tiver tal intenção? Alguém como eu. Bem, se você insiste, aqui vai! Saiba que eu consigo ler a sua mente como se fosse um livro. MUTEM! Não escapará muito, irmão! É quem de coisa! Prepare-se! Corrente de Andrômeda! Prepare-se! É quem de coisa! Não é que eu consigo ler a sua mente! Prepare-se! Prepare-se! Corrente de Andrômeda! Prepare-se! Corrente de Andrômeda! É inútil! Não escapará de mim agora! É quem de coisa! Não escapará de mim agora! Não é que eu consigo ler a sua mente! Ei! 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 Prepare-se! Corrente de Andrômeda! Volta! Prepare-se! Não me subestime! Corrente de Andrômeda! Holda! Relança-me! Não é bom! Holda! É inútil. Não é bom o suficiente. Aí! Vencedor! Apenas o poder não me traria aqui. Eu acho que realmente eu sou fraco. Mimi, eu sei que, no fundo do coração, você não deseja machucar ninguém. Na verdade, você não quer lutar. Não é? Tudo o que você faz é se machucar. Essas são suas últimas palavras? Então ficamos por aqui. Adeus, Andrômeda. Quem fez isso? Icky de Fênix! Icky, eu sabia que você viria. Mimi, o Shun já te entendeu. Independentemente da sua força, tem algo de diferente em seus ataques. Por algum motivo, não sinto intenção de ferir vinda do seu cosmo. Acha mesmo que eu não tenho essa intenção? Então, fique sabendo que eu matei o meu próprio pai com estas mãos. O quê? Fulken, meu pai, já foi aclamado como o maior herói de Asgard. Porém, em nenhum momento ele foi gentil comigo. Passei minha infância treinando orduamente, apenas com a solidão como amiga. Então, um dia, eu descobri a verdade. Quando eu era pequeno, Asgard envolveu-se em um conflito com o povo vizinho. Fulken lutou com um guerreiro e o matou sem piedade. Junto à sua esposa quando ela tentou protegê-lo. Eles eram os meus pais. Matei, matei, matei sim, mas minha tristeza não foi embora. Então, concentrei meu ódio terrível nos meus punhos e continuei a viver para lutar. Então, você ainda não sente a minha intenção assassina, Fênix? Você é como eu costumava ser. O quê? Eu também fui tomado pelas chamas do ódio. Até mesmo, voltei meus punhos contra a Atena. Entenda. O que eu não sabia, o que eu não conseguia ver, era que eu... desejava algo mais vindo da minha alma. Eu queria algo para amar. Algo no que acreditar. Como você deseja agora. Quanta bobagem. Você simplesmente não quer reconhecer. Cale-se. Não fale mais. Cruze essa linha e você morrerá. Saiba que eu consigo ler a sua mente como se fosse um livro. Lutem. 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 Preparem-se. Vão me forçar. Lutem. 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 Seguro! Por seu... Alva! Prepare-se! Alva! Prepare-se! Vou fazer você desejar nunca ter nascido! Reg-end de guarda! Reg-end de guarda! Alpe-Fantasma! Alpe-Fantasma! Vencedor! Aonde eu vou é problema só meu! O poder da Félix é absolutamente glorioso! Alpe-Fantasma de Félix! Alpe-Fantasma de Félix! Hum! Eu? Então esse é o lendário golpe fantasma? Que é capaz de manipular a mente como eu manipulo a minha harpa? Esses truques de criança não funcionam comigo! Deixe-me explicar a você, Mimi. Você não está alucinando. Essas são as memórias vindas de dentro da sua alma. O quê? Mas... Quer dizer que Folken tentou deixar meus pais fugirem? E o meu pai o forçou, levando Folken a matá-lo para se defender? Isso é mentira! Pare! Pare com isso! É impossível! Não... não pode ser verdade! Se isso é a realidade, então o que eu fiz com a minha vida? Por causa do medo de seu próprio crime, por ter matado seu pai amado, você tem se forçado a odiá-lo. É só isso! Porém, do fundo do seu coração, você ainda respeita e ama o homem que te criou. Quer dizer que ele sabia? Folken... Folken sabia que eu estava destinado a ser um guerreiro deus? Foi por isso que ele me fez treinar tão arduamente para entregar a Asgard que ele tanto amava nas minhas mãos? Fênix, agora eu vou querer descobrir se o que você diz é verdade. A intenção ofensiva de Mime desapareceu, mas sinto que o cosmo dele é mais forte do que antes. Seu ódio passou, mas foi substituído por uma reserva de energia e determinação. Muito bem, então. Venha! Mime! Pai, eu logo estarei com você novamente. Gente, eu não pude seguir seus passos, mesmo como um guerreiro deus. Mas Fênix e seus companheiros, eles certamente protegerão Asgard e o mundo contra o mal. Conto com vocês, Fênix, e também Andrômeda. A Safira é de Odin. Shun, Seiya e os outros estão esperando. Não se preocupe comigo. Siga em frente. Mas Ikki... Ai, Shun! Prometemos durante a Batalha das Doze Casas, lembra? Não importa o que acontecer, nunca olharemos para trás. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro.